De 20 a 30 de outubro agora, no A&B, você vai poder conferir o Salão Internacional de Automóveis e Autopeças. Novidades em carros importados, em peças importadas, você vai ficar conhecendo no Salão Internacional de Automóveis e Autopeças. Está repetindo, de 20 a 30 de outubro no A&B. De segunda a sexta, o horário é das 14h até as 22h. E sábados, domingos e feriados, da 1h da tarde até as 10h da noite. De 20 a 30 de outubro, o Salão Internacional de Automóveis e Autopeças, no A&B.